E olha só essa informação, a Universidade Aberta da Terceira Idade, Nath da UESP, anuncia matrículas para novos alunos com 60 anos de idade ou mais. Nós temos mais informações agora aqui na tela com a Ana Paula Barreira. Oi Ana, bom dia pra você, você tá ao vivo, viu? Quais são os detalhes? Estamos falando de oportunidade, não é isso? Com certeza, Três, muito bom dia pra você e pra todos que estão nos assistindo. Ainda restam 50 vagas, as inscrições foram prorrogadas. Então, pra quem ainda tem interesse de participar, aqueles 60 a mais, tem à disposição várias disciplinas nessa faculdade. E quem vai explicar melhor pra gente é o Moisés Mendes, que é o coordenador da UNAT, que vai trazer boas notícias pra aquelas pessoas, como a gente estava conversando aqui. Tem pessoas que estão desde o início do projeto, então realmente vale muito a pena, né? Muito bom dia. Bom dia. Então, a Universidade Aberta Terceira Idade é um programa de extensão de forma gratuita que atende idosos 60 a mais na Universidade Estadual do Piauí, com o objetivo de prestar educação continuada para o idoso, além de favorecer a ele criar novos ciclos de amizade, porque o idoso geralmente ele é tratado pra ficar em casa, né? A sociedade, a família, de uma forma geral, entende que o idoso já cumpriu o papel dele e que ele tem que ficar em casa. Nós pensamos diferente. O idoso, ele deve ter educação continuada e estamos com esse projeto. Essas inscrições eram abertas só 27 e 28, mas resolvemos abrir mais 50 vagas, que se estende a inscrição agora até o dia 30, né? A inscrição, ele pode ser feita pelo site da UESP, uesp.br. Na primeira página vai ter um link bem grande, uma foto bem grande da UNAT, onde os interessados, os idosos podem clicar e já vai diretamente a ficha de inscrição e ele preenche de forma online essa inscrição. E onde que as disciplinas são disponibilizadas? É na UESP? Sim, a disciplina acontece todas as terças e quintas, de 8 às 11 da manhã, no Departamento de Educação Física da Universidade Estadual do Piauí, Campos de Pirajá. Nessas disciplinas, os idosos funcionam como um bloco fechado, onde eles vão ter várias disciplinas. Exemplo, sexualidade na terceira idade, direito do idoso, cognição do idoso, teatro, dança. Então, com uma disciplina nova agora de dança do ventre para idoso. E a gente tende a atender todas as áreas do conhecimento e somos, ao todo, somos 8 professores que trabalham de forma voluntária. Como que os senhores veem a participação dessas pessoas da terceira idade fazendo coisas inimagináveis, né? Não se pensavam em se fazer dança do ventre, como principalmente também sexualidade na terceira idade. Como é que eles vêm recebendo essas disciplinas? Então, a receptividade deles é muito boa, porque surpreende a gente, porque na verdade são... tem a cronologia, a idade cronológica de 60 anos, mas o espírito é bem novo, né? São idosos que são altamente independentes e que têm a vivacidade de ter, ser com uma pessoa de 30 anos, 40 anos, e eles aceitam de forma bem positiva. Tem uma disciplina, né, que vai ser introduzida agora. Sim, é a disciplina de dança do ventre, cognição 2, tá? Cognição 2, que avalia a cognição do idoso, porque o idoso, a partir dos 60, 70 anos de idade, a tendência dele é começar a entrar, se ele não é muito ativo, entrar num grau de demência, ter probabilidade de vir a desenvolver Alzheimer, e a gente já faz uma avaliação dessa doença, dessa patologia, e consequentemente já dentro da própria disciplina começa a ser tratada. Qual é o diferencial desse projeto na vida dessas pessoas que conseguem entrar, se matricular nesse curso? Então, a sociabilidade deles, né, dar continuidade ao ciclo de amizade. A gente tem relatos que, depois que eles acessaram o Nath, começaram a frequentar o Nath, saíram da depressão, saíram de crise de ansiedade, conseguiram criar novos ciclos de amizade. Hoje, só o grupo deles frequentam shows, teatro, vão para o shopping bater papo, vão para festinhas internas deles. Então, assim, é uma forma que a gente consegue até bater, trabalhar a questão do etarismo na própria família, porque o idoso, para a própria família, às vezes, ele é colocado de lado. Quando você vai pintar uma casa, por exemplo, o fato do idoso estar morando na casa, ninguém questiona o idoso se ele está gostando daquela cor, qual a cor que ele quer que pinte a casa, nada. Ele é esquecido, é colocado de um lado, é para cuidar dos netos. E o que a gente tenta fazer com o Nath é que dá, trabalhar essa questão do etarismo e, consequentemente, mudar a visão de vida deles, para dar mais sociabilidade para eles também. Então, vamos fazer o convite aí para essas pessoas, para esses adolescentes, participarem do curso. Então, a gente convida todos os idosos, 60 a mais, tanto do gênero masculino como do feminino, até porque a gente fala isso, porque a gente tem um grande leque de pessoas do sexo feminino. Então, é aberto também para o masculino, a gente está de portas abertas para receber vocês. As inscrições vão até o dia 30, à meia-noite, acessando o site da UES, mais uma vez, us.br, na primeira página do site vai ter o link, vocês clicam, vocês estão convidados para fazer parte dessa família, família Unat. Muito obrigada pelas informações. Então, está aí o convite, vale muito a pena participar. As inscrições foram provogadas, restam 50 vagas, essa é a oportunidade. Três. Ana, obrigada pelas informações e eu preciso te dizer que eu já participei de uma das aulas da Unat, com uma galera da terceira idade, cheia de energia, movimento e qualidade de vida. Olha, eu tenho um carinho muito grande por essas aulas, fazem a diferença na vida de muitos idosos, viu? Ana, obrigada pelas informações, eu te aguardo aqui ao longo da nossa programação com mais detalhes. Bacana, viu? É um projeto muito legal, inclusive uma transmissão ao vivo aqui da TV Antena 10, viu? Vamos lá.